O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim Não vá gastar depois jogar a culpa em mim O dinheiro que eu lhe dei não é meu não É da escola, por favor, não mete a mão O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim Não vá gastar depois jogar a culpa em mim O dinheiro que eu lhe dei não é meu não É da escola, por favor, não mete a mão Você lembra muito bem no outro carnaval Você chorou porque não pôde desfilar A fantasia que eu mandei você comprar Não ficou pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar Você, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Você, eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar O dinheiro que eu lhe dei pro tamborim Não vá gastar depois jogar a culpa em mim O dinheiro que eu lhe dei não é meu não É da escola, por favor, não mete a mão Você lembra muito bem no outro carnaval Você chorou porque não pôde desfilar A fantasia que eu mandei você comprar Não ficou pronta porque o dinheiro que eu lhe dei pra costurar Você, eu não vou dizer pra não lhe envergonhar Eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Eu não vou dizer pra não lhe envergonhar Eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar Para com isso Eu nem vou dizer pra não lhe envergonhar